A paz de Deus com todos, uma ótima tarde a todos, mais uma vez estamos aqui irmãos para louvarmos a Deus, com o hino, o hino que nós vamos louvar a Deus da Luz é 3, 4, 5, Glória a Deus. Glória a Deus. Cantarei, cantarei a Jesus ao cor da minha redenção. Amém. 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 Louvado seja Deus, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino 3, 4, 7. Paz, o céu e a terra, mas Jesus, o mundo ganhará. O reino é sempre, o seu reino é de grande glória, ele jamais passará. Ele é sempre o mesmo, ele é chamado a ser fúmulo, ao seu santo mandado, nada pode ser oponido. Ao encontro que esperava a liberação, e se fiz os teus pecados perdoar-vos estão. Oh, Senhor Cristo, Jesus, a testa de Deus, o santado está. E o homem em ele cresce, como crescerás. Sobre todas as coisas, Cristo tem o poder total. Minha vida, a plenitude de Deus vai selecionar. E esse mesmo Jesus, que foi para o céu, retornará. E o homem em glória e honra, ele voltará. E o homem em glória e honra, o homem em glória e honra. Ele é o verbo de Deus Que nos trouxe Nossa vida em todos Santo, Enfim e Ele És Jesus, Redentor Tudo passa, mas Cristo não Glória ao Salvador Glória a Deus Louvar a Deus 3, 4, 9 Irmãos amados Seguindo a frente Com fé constante Seguindo a um Senhor Seguindo a um Senhor Irmãos amados Seu resgatado Por Cristo fomos Desesperados Como o Seu santo Purificado Em mim é o nome do Senhor Irmãos amados Purificado Irmãos amados Irmãos amados Já resgatados Por Cristo fomos Irmãos amados Desesperados Irmãos amados Irmãos amados Já resgatados Por Cristo fomos Justificados 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 Seguindo a frente Seguindo a frente Vitória Vitória Temos Irmãos Amados Senhor Tom Com Seguindo Amado Amado Arормator A 있게 Deifica Glória a Deus, Deus abençoe a todos A paz de Deus